Esses dias me marcaram nesse vídeo De um indo ali de papel pra fazer em casa E vocês sabem que eu tenho um montão de bonequinho de papel já Então por que não tentar fazer também? Eu não quis imprimir, então eu botei a foto no computador E fui desenhando na volta Ficou tudo torto? Dá pra ver que ficou, né? Mas pelo menos tá feito Fiz os detalhes também do rosto, da roupa Até a lesminha que ele carrega eu fiz, gente E pintei tudo com tinta guache Pra ficar bem bonitinho, bem colorido No fim, ficou desse jeito aí, gente Olha só que coisa mais linda Esperei um tempo pra secar Pra poder cortar certinho, né, gente? Eu já falei que essa é a pior parte Cortar e montar é sempre horrível de fazer Porque eu não tenho paciência nenhuma e sempre fica torto Depois de cinco horas montando esse indo ali Ficou desse jeito Colei os tapelzinhos dele, gente Que coisa mais querida, olha só Peraí que eu tenho que levar ele pra natureza Que é o lugar dele Agora sim, gente, agora sim Me contem o que tu achou do meu indo ali de papel E me deem ideias pra próximos bonequinhos Pra fazer